É, botei um frog aqui, porque no spinning não está saindo nada, vou dar uma batida no frog para ver, como é que pode, troquei várias cores de spinning Não está batendo nada no spinning Vou tentar um frog para poder ver se garante a pescaria ... Ah, bateu! Errou o bote, traíra boa, ó, sai uma lá, hein, ó, que isso, que traíra, que traíraço, que isso, Jesus, aquela ali era muito grande, aquela era muito grande.